O teatro é uma escola, é uma escola de vida, é uma escola de ser. É um sonho, tornado realidade, uma coisa muito boa, muito bonita. Em 1969, um grupo de 5 pessoas juntou-se no Teatro Taborda, no Círculo Cultural Scalabitano, para fazer teatro para crianças. Em 1973, o grupo assumiu o nome de Veto Teatro Oficina e passou a apresentar espetáculos para adultos e crianças. António Júlio é um dos que está no Veto desde o seu começo. Desde o primeiro dia, desde a primeira noite, desde a primeira manhã, eu sou um dos fundadores do Veto Teatro Oficina. Entre atores e equipa técnica, o grupo tem habitualmente cerca de 20 pessoas, mas chega a 50 em produções que exigem mais figurantes. Atualmente, o Veto tem em cena a peça Não se Ganha, Não se Paga, uma comédia do italiano Dario Fo. É uma crítica social, é uma comédia, mas que tem, de facto, uma componente fortíssima de crítica social, de crítica à crise que nós vivemos, algumas hipocrisias que essa crise também sustenta e permite que se desenvolvam. Fazemos as pessoas rir sobre coisas muito sérias, que também é uma forma de ser corrosivo e de ajudar a pensar que algo tem que lutar por isto não pode continuar a gostar. E em tempos de crise, com tantas dificuldades sentidas no mundo da cultura, o teatro conseguirá resistir? O teatro resistiu a tantas crises, em tantos momentos, a crises bem maiores e mais profundas. Claro que resiste. António Júlio já faz teatro há mais de 50 anos e diz que o tal bichinho existe mesmo, apesar de não o conseguir definir. Aos jovens que sonham chegar a cena, avisa que fazer teatro não é só subir ao palco e interpretar personagens. O teatro se gostarem, se quiserem, mas pensem sempre que fazer teatro, no nosso caso, não é só pisar o palco. A magia do teatro é algo que nem sempre se consegue explicar, mas que se sente quando se pisam as tábuas do palco. É estar no palco, estar a sentir a plateia e como de ser ao mesmo tempo uma terceira pessoa que se observa a si própria e à plateia. E quando se consegue isso, que é uma coisa às vezes fugaz, então consegue-se um entendimento do mundo e das coisas que está muito para além, sequer do que é compreensível. É um prazer muito grande. que não há um dia que eu não venho aqui ao palco pisar estas tábuas. Gosto de sentir o brulho de pisar estas tábuas, do cheiro do palco, deste pó que tem. Isto é muito bom, só quem passa por estas coisas, quem gosta é que sabe o que sente aqui acima do palco. Na próxima sexta-feira, as cortinas irão abrir mais uma vez no Círculo Cultural Scalabitano e a magia do teatro volta a subir ao palco. Mas que grande milagre! Boa tarde! Boa tarde! A CIDADE NO BRASIL